Hoje eu converso com Anderson Valfré, que é coordenador do projeto Transê Poesia. Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, Ana. Muito prazer. Prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece. Queria que você contasse para a gente um pouco sobre o projeto, para quem está nos assistindo conhecer melhor e depois falar das inscrições, que eu sei que estão abertas, não é isso? Isso mesmo. O projeto Transê desenvolve várias ações. No momento, devido à pandemia, a gente começou a desenvolver um festival literário online, chamado Flop.tp. É um festival que já teve três edições e agora a gente está na quarta edição. O festival tem o objetivo de fazer uma troca de leitura entre as pessoas no formato online. Então, a pessoa, acima de 16 anos, qualquer pessoa que pode participar, é um festival com o objetivo de fazer uma troca de leitura e também conectar pessoas de qualquer nacionalidade, de qualquer região do Brasil. Então, a pessoa escolhe um dia que ela quer participar, escolhe o horário que ela quer participar. E aí, no momento da chamada de vídeo, ela vai estar fazendo a leitura de um conto ou um poema para as outras pessoas. Na primeira edição, a gente teve uma troca entre duas pessoas, na segunda, entre três pessoas, na terceira edição, entre quatro pessoas e agora, no festival a cinco, será uma troca entre cinco pessoas. Tá certo. E o que o pessoal pode esperar dessa edição, agora, dessa quarta edição? Olha, a gente tem uma grande novidade para essa edição, que é o seguinte. A pessoa que participar do festival e quiser depois compartilhar nas redes sociais da Transvê um poema autoral, ela vai estar nos enviando. A gente vai fazer essa solicitação após o festival. Então, ela vai enviar para a gente e a gente vai divulgar. Seja o poema em formato texto ou em vídeo. Então, após o evento, a gente vai solicitar aos participantes esse envio. Quem quiser fazer essa divulgação vai ter esse espaço. Primeira vez que a gente está fazendo isso no Flotepê. Bacana demais. E, Anderson, com relação às inscrições? Quem está nos assistindo, tiver o interesse de participar, precisa fazer o quê? A pessoa, ela pode estar acessando as nossas redes sociais, tanto o Facebook quanto o Instagram. No Instagram, a gente está como Poesias Transvê e no Facebook Transvê Poesias. Ou a pessoa pode acessar direto o nosso site, que é o www.transvêpoesias.com. Lá na aba Seja um Parceiro é onde ocorrem as inscrições. Mas se ela acessar uma das nossas redes sociais, ela vai ter também toda a orientação nas postagens, links disponíveis. Então, ela, acessando o link de cadastro, ela vai escolher o dia que ela quer participar. Então, o evento vai acontecer nos dias 12, 13 e 14 de março. Sempre com sessões 19, 20 e 21 horas, todos os dias. Então, a pessoa escolhe um desses dias e escolhe o melhor horário para ela. Lembrando que as inscrições é até somente o dia 5. A gente encerra as inscrições uma semana antes do evento acontecer. Devido todo o cronograma de organização, de montar equipes. Então, a gente recebe essas inscrições, faz a elaboração das equipes. Agora vai ser equipe de 5 pessoas. E aí, ao longo da semana, a gente vai mandando essas informações, orientando os participantes de como que vai funcionar. Tá certo. Eu sou suspeita para falar que eu sou um amante da poesia. Adoro. Então, eu queria que você deixasse um recado para quem está nos assistindo. fazer um convite, na verdade, e deixar mais alguma informação que você acha importante falar aqui também. Bom, quero trazer uma informação rápida, que a gente, em três edições, a gente já teve participantes de sete países. A gente já teve troca de pessoas desde 16 anos a 81 anos. Então, o evento não é só para pessoas que escrevem. Você que queira fazer uma troca de leitura, é um papo, é uma leitura orgânica, algo natural. O objetivo do evento também é fortalecer as pessoas em meio a essa pandemia que a gente vem enfrentando aí há quase um ano. Então, novamente, deixo o convite a você que mora na região dos Inconfidentes ou em qualquer lugar do Brasil que acompanha e vê essa entrevista. Tá certo? Vem participar com a gente. Afirmo que você não vai se arrepender porque é um evento muito caloroso. A nossa equipe aqui trabalha para que os participantes se sentem o máximo à vontade nessa troca de leitura. Então, isso é um convite. Eu falo em nome de toda a Transvê Poesias. E qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente. E lembrando, não deixe a sua inscrição para a última hora. É só até dia 5 de março. Tá certo? Até dia 5 de março você faz sua inscrição e vai receber um retorno nosso, da nossa equipe, confirmando a sua inscrição. Tchau. Tchau. Tchau.